O Nossa Língua Portuguesa está começando agora. Você sabe o que é um jingle, o que é um spot? Nós vamos conversar sobre isso e sobre outras coisas com o compositor e publicitário Thomas Roth. Daqui a pouquinho. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, nossa língua. Língua, nossa língua portuguesa. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. O Nossa Língua Portuguesa recebe o publicitário e compositor Thomas Roth. E é claro que a gente, num programa sobre língua portuguesa, a gente anuncia aqui spot, jingle. E já de cara eu queria que você explicasse ao telespectador qual é a diferença entre jingle e spot e por que esses termos. É, na verdade, como a gente estava comentando, até engraçado num programa voltado essencialmente para a nossa língua. A gente fala em jingles, spots, target, que na verdade são termos muito utilizados em publicidade. A publicidade realmente se utiliza até hoje desses termos, são termos ingleses e que na verdade designam cada peça. No caso, jingle é a musiquinha cantada, né, que pode ser usada tanto no rádio como em televisão. Então é aquela, a musiquinha, como as pessoas dizem, aquela musiquinha cantada. E o spot é basicamente o texto falado ou, eventualmente, um sketch armado entre atores. E aí, cara, tudo bom, tudo bem, pô, que roupa bacana, onde você comprou? Mas enfim, é um texto, não é uma música. Então, vamos dizer, a grosso modo seria isso. O spot é a peça falada e o jingle é a mensagem cantada. E o slogan, que todo mundo acha que sabe o que é, mas não custa lembrar. É, o slogan, na verdade, seria, vamos dizer, a frase-chave ou a frase que, de fato, define o espírito da empresa. Então, por exemplo, nós temos uma gravadora, a Lua Discos, o slogan da Lua Discos é Lua Discos, a alma do artista. Então, porque o nosso objetivo é exatamente trabalhar com a alma do artista. Aí, Thomas, nós entramos num território importantíssimo da publicidade e, paralelamente também, para quem mexe com todo tipo de texto, que é a necessidade de síntese. A publicidade tem um limite brutal chamado tempo, 30 segundos, 45, 15, depende do comercial, mas a média é 30, né? O comercial padrão é 30 segundos, né? Exatamente. No Brasil, se estabeleceram esses formatos, que são módulos multiplicativos de 15, 15, 30, 45, 60, mas realmente o formato padrão é o formato de 30 segundos. E, desde o meu tempo de faculdade, né, questionavam muito, mas... Aliás, que faculdade que você fez? Eu fiz a faculdade de comunicação social em Embi. Sim. E, na verdade, naquela época, né, final dos anos 60, começo dos anos 70, tinha aquela coisa da patrulha, você vai fazer publicidade, propaganda, é uma coisa que vai servir à sociedade de consumo, à sociedade capitalista, todo aquele discurso. E eu vi a publicidade, na verdade, como um desafio, desafio de criação, mais do que qualquer outro discurso. E é exatamente isso. Quer dizer, é como você conseguir botar em 30 segundos um monte de informações, que são aí o chamado briefing, mais uma palavra... O que é briefing? O briefing é aquele conjunto de informações que você usa para poder fazer a letra. São informações que vêm do cliente ou da agência e que exatamente você se utiliza para criar a mensagem. Então, são as coisas básicas. O que nós podemos falar, o que nós não podemos falar, porque, eventualmente, o concorrente está falando. O que deve ser dito, quais são os atributos do produto, as qualidades do produto, qual é o público a que se destina. Então, tem uma linguagem específica, né? Então, o briefing é exatamente esse conjunto de informações. E é realmente um desafio você conseguir botar em 30 segundos, muitas vezes, coisas que são bastante complexas. Aí, eu me permito, se você me permitir lembrar rapidamente, o primeiro jingle... O primeiro jingle a gente nunca esquece. Parafraseando a frase famosa de uma campanha, Sutiã da W, né? Então, o primeiro jingle a gente nunca esquece. E no primeiro jingle da minha vida, eu tinha que fazer um jingle para um formicida, e entre outras coisas, era assim... Chamava-se Acemirex Microgranulado. Ô, louco! Acemirex? Acemirex Microgranulado. Segunda coisa fundamental, tinha que se falar que era um formicida tipo especial, porque existiam outros tipos de formicida. Depois tinha que falar o slogan da campanha, que era, não mate formigas, mate o formigueiro. Depois tinha uma quarta informação, que eu não me recordo, mas enfim, isso tinha que estar contido dentro de uma historinha gostosa. Não é simplesmente você chegar e botar isso de uma forma musical, enfim. Então, como isso era voltado para o agricultor, particularmente da região sul, eu fiz então uma valsinha rancheira, eu não vou lembrar para tocar, mas eu vou lembrar para cantar, que era isso aqui. De amanhã cedo, quando o galo canta, João se levanta e olha a plantação. Hoje é um lindo campo sem formiga, pois o formicida foi a solução. Acemirex Microgranulado, um formicida tipo especial. Não perca tempo, não mate formigas, mate o formigueiro, como fez João. Acemirex lhe dá mais dinheiro, é para o ano inteiro a sua proteção. É isso. Esse foi o meu primeiro jingle. Imaginar que a Acemirex Microgranulado fosse virar música é o fim, né? Sim, mas esses são os desafios que todo jinglista, todo homem que trabalha com som publicitário tem. Você não tem como escolher o nome do produto, o nome do cliente. E muitas vezes a gente se vê realmente em situações bastante complicadas, principalmente quando você tem clientes com nomes estrangeiros, nomes importados aí, que realmente muitas vezes dificultam bastante. Bom, guardando as devidas proporções, a tarefa de um publicitário não é muito diferente guardando as devidas proporções da tarefa de um vestibulando que precisa fazer uma redação a partir de um tema que ele não escolheu, que lhe foi dado ou até que lhe foi imposto. Com certeza. Quer dizer, aí é preciso ter uma tesoura bem afiada para cortar as gorduras, cortar as sobras e ficar preso àquilo que é essencial, àquilo que é fundamental. É, porque inclusive, quer dizer, entre outras coisas, além do briefing, quer dizer, desse conjunto de informações que você tem, publicidade tem uma coisa assim, às vezes as pessoas têm uma imagem de que é uma coisa aleatória, de que você estava ali sentado na varanda. Pintou. Pintou uma ideia e não é assim. Quer dizer, além de tudo, você tem exatamente qual é o veículo onde isso vai ser usado. Então, se é uma rádio FM, se é uma rádio AM, se é uma rádio mais elitista, se é uma rádio mais popular, se é... O que é a palavra? O que é a target? A gente usa muito. O target exatamente é o público-alvo. A quem se destina a mensagem, né? Então, é evidente que dependendo do público a quem se destina, você usa um tipo de linguagem, um tipo de palavra. Então, se é para uma galera da garotada, você usa uma coisa que seja coerente com a galera, com a garotada. Dependendo do que for, ao contrário, depende de você estar vendendo um carro sofisticadíssimo, que é para uma elite, para um público mais reduzido, intelectualmente, socialmente, de um padrão mais elevado. E é evidente que as linguagens são diferentes. Isso também norteia a linguagem que você vai utilizar na comunicação. Por falar nisso, acho que está na hora de mostrar uma matéria que tem tudo a ver com o que você está dizendo, a matéria que o nosso Capelli fez sobre isso. Vamos ver o depoimento de algumas pessoas a respeito. Vamos lá. Quando você tem um briefing muito fechado já, quando você já tem um produto, olha, você tem que falar que o produto é isso, que o produto é aquilo, que está à venda em tal lugar e que é voltado para tal público, você não tem muito como fugir. Você tem que adequar aquele monte de informação, aquela bula de remédio dentro de uma música. E, geralmente, as pessoas acham que é mais fácil assim, porque você já tem o que falar. Mas é mais difícil. Quando você está livre, a coisa flui muito melhor. Mas tem que ser o mais coloquial, o mais popular mesmo, como você disse, possível. É o que o pessoal fala na rua. A gente segue o que o povo fala. Se tem mil gírias acontecendo com a moçada, a gente tem que escrever e usar aquelas gírias. Às vezes a gente tem que pesquisar mesmo e ir atrás disso, porque é difícil acompanhar isso sempre. Nas agências de propaganda, os redatores são profissionais que têm muita responsabilidade. É deles a missão de traduzir um produto em ideia e a ideia em palavras. E poucas palavras, se possível. É o chamado slogan, uma frase que traduz as vantagens e o conceito daquilo que está sendo vendido. O redator tem a função de criar título, escrever os textos também dos anúncios, criar roteiros para comercial e criar também esportes de rádio. Se você vai fazer um anúncio de pracom, por exemplo, a gente já tem muita coisa de internet, né? Tem que ter uma linguagem mais elaborada, específica. Agora, português correto sempre vai bem, obrigado, né? Eu sou diretora de criação lá da unidade de varejo e eu olho muito texto e tal e acho que por mais coloquial, solto, criativo, tem que ser escrito de maneira correta. Eu gosto muito de fazer slogan, primeiro. Eu gosto de trabalhar com uma linguagem bem sintética. Sempre gostei. Eu acho importante que a pessoa saiba ler e escrever, né? Que tenha o mínimo de cultura literária, né? Pelo menos é a minha formação, então, tendo a valorizá-la, né? Eu acho que... Como é que tá o mercado nesse aspecto? A garotada que chega aí pro meio tá lendo, não tá? Tem informação, não tem? Como é que tá isso? É, na verdade, quer dizer, o publicitário de uma forma geral... Eu acho que não só publicitário, quer dizer, hoje em dia, as pessoas têm acesso a todo tipo de comunicação, os meios de informação e de comunicação estão realmente invadindo, se é que se pode dizer assim, a vida das pessoas, a casa das pessoas. E, na verdade, a comunicação está tudo realmente ao alcance da mão das pessoas e, na verdade, na contramão, se torna obrigatório que as pessoas estejam, de fato, participando, conhecendo, pesquisando, lendo, assistindo a filmes, assistindo a shows, quer dizer, as coisas estão caminhando com muita velocidade. Então, pro publicitário, em particular, que tem que exatamente falar a linguagem de quem tá do outro lado, você, no mínimo, no mínimo, tem que estar a par daquilo que as outras pessoas, do lado de lá, tão vendo, sabendo, conhecendo. Isso é o mínimo. Isso quando você não tenta a frente, porque, bem da verdade, a publicidade procura antecipar os modismos, procura, na verdade, criar a moda, criar a onda, mas sem sombra de dúvida o que o Alan e a Renata falaram, é absolutamente a expressão da verdade. Bom, o pessoal em casa está te vendo aí com o violão na mão, você já fez um plan só naquela propaganda do Acemirex, assim? Gravei o nome? Acemirex. Mas agora a gente quer falar com o Thomas Roth, compositor popular, de qualidade, você fez muitos trabalhos importantes e quero começar por uma canção que é importantíssima na sua vida, que eu não sabia que você tinha feito lá na década de 60, né? Conta pra gente. Foi no final dos anos 60, eu era muito jovenzinho, mas enfim, no final dos anos 60, obviamente vivendo aquele sonho, o sonho hippie, o sonho de mudar o mundo, que na verdade continua acompanhando a todos nós até hoje. Eu não perdi esse sonho, não, muito pelo contrário, mas era uma época onde a gente exatamente falava muito dessa busca de um mundo melhor, do mundo, enfim, utópico, porque era aquilo que a gente sonhava. E eu fiz então essa música chamada Quero, no final dos anos 60, e depois tive a felicidade de ter essa música gravada pela Elis. Quero ver o sol atrás do muro Quero um refúgio que seja seguro Uma nuvem branca, sem pó nem fumaça Quero um mundo feito, sem posto ou vidraça Quero uma estrada que leve a verdade Quero uma floresta em lugar da cidade Uma estrela pura de ar respirável Quero um lago limpo de água potável Quero voar de mãos dadas com você Escorregar pelas cachoeiras E por aí agora, se não nós vamos longe A gente devia ir longe mesmo, o tempo é lamentavelmente implacável Agora, Thomas, interessante uma coisa aí Essa música foi feita antes de Casa no Campo Essa música foi feita antes de Casa no Campo A Elis gravou em 72, Casa no Campo, música do Tavito e do Zé Rodrigues Isso, dos meus queridos amigos Tavito e do Zé Rodrigues Brilhantes compositores O Zé Rodrigues, um, além de tudo, também publicitário Parceiro de Diego Factótum, né? Ele faz de tudo, já esteve aqui, por sinal Essa linguagem está viva, porque está tudo aí É, na verdade, quer dizer, provavelmente Eu nunca perguntei isso para o Zé quando ele fez essa música Mas seguramente foi nessa época, final dos anos 60 Porque era o sonho de uma geração E a gente expressava isso em música Infelizmente, os espaços hoje não permitem Que se tenha, vamos dizer, existe muita gente fazendo Muita garotada que está chegando aí hoje No meio dessa violência, no meio dessa falta de perspectiva profissional Política, social E que, com certeza, tem isso expressado em suas músicas Mas, de repente, não tem espaço Porque, infelizmente, a mídia Vamos dizer, a grande mídia da área da música Não acaba, eventualmente, abrindo espaço Para esse tipo de música hoje, né? Infelizmente, no Brasil, as coisas são muito Pela moda do momento Por falar desse sonho Esse seu sonho continua e agora materializado Duro falar essa palavra em televisão Numa gravadora Na gravadora Lua que você tem, né? Isso É só sua? Na verdade, é minha entre aspas Na verdade, eu estou procurando fazer uma reunião Eu comecei sozinho, mas Com amigos, parceiros de trabalho Que são produtores Estão ajudando a viabilizar isso As arranjadores E, na verdade, a ideia é fazer uma gravadora diferente Na verdade, Pascal A ideia é a gente poder abrir um espaço Para que os artistas possam, de fato, desenvolver As suas músicas, o seu disco, o seu trabalho Da forma como eles conceberam Sem preocupação Comercial Exatamente E se isso é radiofônico ou não é radiofônico Até temos trabalhos que são super dançantes Como o trabalho do Lupa Ou o trabalho do Rod Hanna Eu trouxe até os discos aqui para você Vamos mostrar Estão aqui Opa Está aqui os quatro discos Tem vários outros discos que estão saindo E como eu estava dizendo O slogan da Lua Discos é Lua Discos, a alma do artista Então, o que a gente procura apenas é Poder dar um auxílio Do que tange a parte de produção Dar exatamente o apoio Para que o artista possa, de fato, desenvolver O disco como ele imagina Não preocupado com fórmulas, armações, jabás A gente não tem nem condição de fazer isso Mas sim criar um celeiro E criar um espaço Onde a gente possa, de fato, desenvolver As coisas com verdade Seja qual for a verdade do artista Mas onde as pessoas possam desenvolver O seu potencial da forma como imaginar Eu acredito que as pessoas hoje Estão, de fato, carentes A gente conversando com um por um Você percebe que as pessoas estão Um pouco cansadas de serem bombardeadas Com aquele mesmo grupo de pagode Aquele mesmo grupo de axé Que muitas vezes é de uma qualidade fantástica Mas acaba sendo até massificado Pelo sistema todo E sacrificado E as pessoas acabam não tendo O grande público acaba não tendo acesso A outras informações musicais Muitos compositores entraram para a publicidade Já na década de 60 Quando os mutantes apareceram Naquele histórico comercial da Shell Foram bombardeados Porque preconceito É música menor É atividade artística menor Como é que você vê isso? O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, assim Eu não gosto de entrar no mérito Desse tipo de discussão Porque aí a gente pode ir longe Todas as profissões têm aí o seu lado Perverso, negativo, positivo Eu não entro no mérito dessa questão Eu encaro, como disse Como um desafio O preconceito, acho que é um dos maiores problemas Eu acho que o preconceito É sinônimo de ignorância A ignorância, a gente sabe o risco que tem Quando a gente não conhece de fato Essa ou aquela profissão Às vezes a gente pode fazer uma imagem errônea Infelizmente, a gente não pode ser Unanimidade e satisfazer a todo mundo Você tem que satisfazer a você É, mas eu acho que não, viu Tomás, que não é Porque muitas e muitas canções Os jingles, no caso Ficaram para a história da música brasileira E são trabalhos de qualidade E você certamente está nesse time Imagina, obrigado Obrigado eu a você Poxa, eu agradeço muito É uma honra Eu realmente assisto o programa muitas vezes Sou fã do seu trabalho E o seu programa é fundamental Porque traz de uma forma gostosa Bem-humorada Inteligente Um pouquinho da nossa língua E é fundamental que a gente não esqueça Isso, acho muito importante Muito feliz de estar aqui Muito obrigado Obrigado, obrigado A gente vai para um pequeno intervalo Daqui a pouco a gente volta Década de 70 Caetano Veloso escreveu um hino Um verdadeiro hino Para a cidade de São Paulo A música se chama Sampa Sampa São Paulo No caso A letra diz A letra diz Preste atenção Um trechinho muito importante Uma frase que deixa muita gente em dúvida Depois eu comento com você Vamos lá E a mente apavora o que ainda Nada não é mesmo velho Note que é preciso levar em conta o contexto Para ficar mais fácil a interpretação da frase A letra começa dizendo que Quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi da dura poesia concreta das tuas esquinas A dura poesia concreta tem dois sentidos Um é o básico É o literal A poesia concreta O tamanho de São Paulo O volume de concreto Os edifícios todos As construções todas Tudo isso impressiona Quem vem de fora Sobretudo se vem de um centro menor De uma cidade menor Mas há também Por trás disso Uma outra ideia A ideia do concretismo Arte concretista Poesia concreta Feita principalmente em São Paulo Pelos irmãos Campos Haroldo de Campos Augusto de Campos E por Décio Pinhatari Três fundadores Dessa estética concretista A estética concretista Que se fundamenta Não só no sentido da palavra Mas também no aspecto visual No aspecto sonoro Na montagem do texto Como um elemento arquitetônico Tudo isso deixou Caetano Veloso Entre aspas Pirado Então ele fala aí De uma revolução Que acontece na vida dele Com a chegada a São Paulo Depois ele diz Lá pelas tantas Quando eu te encarei Frente a frente Não vi o meu rosto Ou seja Não me identifiquei Não me vi na coisa Não me identifiquei Primeira reação Como bom mortal Chamei de mau gosto O que vi É normal no ser humano isso É que Narciso Acha feio O que não é espelho Narciso A lenda Você conhece Narciso Se achava lindíssimo E um dia Encantado com a própria imagem Refletida nas águas do lado Debruçou-se para ver de perto E quis chegar mais perto E quis chegar mais perto E caiu Caiu no lado E morreu afogado Daí vem o adjetivo Narcisista Aquele que se acha O belo dos belos O máximo dos máximos Narciso Acha feio O que não é espelho Narciso Acha feio Aquilo em que não se vê Aquilo em que não pode se ver Tudo isso para explicar Por que a frase é E a mente apavora O que ainda não é mesmo velho Porque esse ade a mente Tem acento grave Acento indicador de crase Por que? Porque não é a mente Que apavora A mente não funciona Como sujeito aí É o que ainda não é mesmo velho Ou seja O que é novo É isso que apavora a mente Nós temos medo do novo É isso que a letra diz O tempo todo Até então Até essa parte O contato com o novo O contato com a novidade cultural Como nós temos medo do novo O ser humano tem medo do novo A mente fica apavorada Com tudo que ainda não é velho Com tudo que ainda é novo Moral da história Como Caetano inverteu a frase Colocou a mente no começo Para que a mente Não fosse entendida como sujeito Ou seja Para que ela não funcionasse Como elemento que apavora Porque não é ela que apavora É o que ainda não é mesmo velho Que apavora a mente Esse A recebeu o acento indicador De crase Para não funcionar como sujeito Para funcionar como complemento Do verbo apavorar Complemento invertido A ordem direta seria O que ainda não é mesmo velho Apavora a mente E aí não seria preciso O acento grave no A Na ordem inversa A mente apavora O que ainda não é mesmo velho Esse A recebe acento grave Para que a mente funcione Como complemento do verbo apavorar Você quer o nome técnico? Eu dou Objeto Direto Preposicionado É o de menos O de mais é entender O que significa a frase E entendê-la no contexto E espero Que tenha ficado claro para você É isso E lá vem ela De novo Nossa querida E velha Amiga Ou inimiga Ortografia Já disse aqui Não me canso de repetir Que atire a primeira pedra Aquele que Pois bem Tudo isso para dizer Que ninguém deve ser crucificado Por errar A grafia de uma determinada palavra Eu já disse aqui várias vezes Que é comum Que acertemos A grafia das palavras Mais usadas E é comum Que tenhamos dificuldade Ao grafar palavras Que não se usam toda hora Que não se usam O tempo todo Também é comum a dúvida Quando certas terminações Nos traem Por exemplo Ambicioso Que vem de ambição Ambicioso Se escreve com C C-cioso S no final Claro Na última sílaba É lógico Tendencioso Que vem de tendência Também se escreve com C Tendencioso E por aí vai Malicioso Que vem de malícia Malícia com C Malicioso Com C E tantas outras palavras Da língua Que terminam em Cioso Se escrevem Com C Não é? Aí nós Talvez influenciados Por isso Temos vontade De escrever Pretencioso Também com C Como eu vi outro dia Né? Num jornal E como já vi várias vezes Por que será que as pessoas Escrevem pretencioso Com C? Certamente porque são Levadas a confundir O caso de pretencioso Pela tendência A maioria das palavras Que terminam em Cioso Tem C Né? Mas pretencioso Vem de pretensão E pretensão Se escreve com S Se pretensão Se escreve com S Pretencioso Se escreve com S Também Então cuidado Para não Cair nessa Pequena armadilha E aí do sistema gráfico Não confunda Ambicioso Com C Tendencioso Com C Malicioso Com C Pernicioso Com C Mas pretencioso Com S Cuidado Evite o erro Nesse caso É isso Língua portuguesa Nossa língua Portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa Nossa língua Língua Nossa Língua Nossa língua Nossa língua Nossa Língua Portuguesa Nossa Nossa Língua Nossa Língua